Boa pessoal estamos aqui para mais um vídeo, esta já é a minha 15ª tentativa de gravar este vídeo, já estou farto, porque eu caí aqui ainda agora em via de varejo, fui andando e encontrei um miásculo, coisa que ninguém sabe onde é que está, já não faço muito desta coisa, vou fazer um discurso gigante para explicar, já que andava a procurar, mas já estou farto, porque eu caio lá sempre 30 mil milhões de tóxicos, após o deadpool expulsar o miásculo da sua casa, eles foram para a fábrica de caixas, eu o encontrei porque eu fui a via de varejo e de lá fui andando até o bunker, vi-se a ver alguma coisa no bunker, não havia nada diferente no bunker, então decidi ir à coisa das caixas e vi que havia lá o miásculo, pronto, normalmente costumo dizer isto calmo e com alguma tensão, mas não, nunca posso, porque eu caio lá, eu morro por exemplo, caem 30 mil pessoas lá parece, eu juro, eu literalmente ainda agora caí lá e encontrei praticamente um bunker, como assim encontraste um bunker? A pessoa tinha um rifle de salto mítico da Sky e o jogo ainda faltavam 5 segundos para aquele contagem verde que está lá em cima, a dizer o tempo de saltar, começar, começar a contagem de verdade, quer dizer acabar aquela contagem e começar de verdade, não, nunca acho que as pessoas disseram a carreira em pescar, não, não deve ser, deve ser uma pessoa normal, que tinha um rifle de salto a Sky, aqui, literalmente reparei, ele tinha um rifle de salto a Sky, não mesmo, mas só que eu fiquei com tanta raiva que eu nem gravei, podia ter gravado que assistia um bunker, mano, só bora, estou muito feliz por ter um computador porque agora posso gravar muito mais vídeos, literalmente, o canal tem dado bem ativo na questão dos vídeos, eu quero tentar bater aí uma meta de 50 subs até ao fim da quarentena, vamos tentar aí, por favor, faltam 9, se não são inscritos no canal, inscrevam-se, estão a ouvir? Eu não sei em que sítio certinho do mapa é que ele costuma dar, não, sítio certinho do mapa não, eu não sítio. Fogo, este título é péssimo. Só quero subir aqui, fogo. Fogo, o fogo. O meu escudo nasceu onde não era para ter nascido. What the hell, ah não. Eita, mas é brincada, mas... Malta, eu não sei se vou conseguir mostrar, mas o meu escudo de vez em quando faz o gesto de chorar. Eu tenho o gesto, ele faz... Este gesto. Assim como o meu escudo, quer dizer, não, assim como o meu escudo está. Vamos tentar vencer a dan do rifle do miásculo. Miásculo, não chores, mano. Vais a ver como vamos pulsar a Deadpool de lá. Vamos porque eu quero. Malta. Deixem-nos comentários se vocês preferiam ter o miásculo lá ou a Deadpool. Tipo assim... Eu sei, Deadpool é fixe. Deadpool tem aquelas... Tem aquelas pessoas duplas. Mas sempre sinceros. O miásculo marcou muito a história do choco. O miásculo é impossível. Ah, o miásculo é a pessoa sagrada daquele sítio. Oh man, miásculo é perfeito. Onde é que foste miásculo? What the hell? Ah, eu perdi o miásculo. Olha, excelente. O miásculo é o miásculo. Ninho. Vou te dar um sacode. Desculpa, miásculo. Olha-me isso. A arma mítica do miásculo e... O cartão de acesso, o iate. Ele aparece como se você me mostrou o cartão de alguma coisa, mas não mostra nada. Olha, eu tenho muita pena. Eu gosto do miásculo. Normalmente eu só costumo mostrar e acabar o vídeo. E era para ser um vídeo muito curtinho. Só que, se calhar, até tento fazer este choco. O cartão de acesso, o iate. Porquê que há dois? Essa nem é a minha verdadeira questão. Mas porquê que há dois? Quero que voltem a pôr o miásculo a cabo com o Deadpool. Bora, time, miásculo, time, miásculo. Deixe nos comentários, vocês preferiam o miásculo ou o Deadpool. Muito, por favor. Eu para chegar cá, para mim, eu prefiro o Deadpool, só que... O miásculo era tão fofinho e tão bonitinho. Deixe-te a brincar comigo. Estou com um luto como lindo. Olha-me esse luto. Arma mítica, vamos dizer que não é lindo-se. Eu nunca tive uma arma mítica na minha vida. Ah, não, eu só quero ir para a frente. Deixe-me ir para a frente. Não, não! Eu tenho que sair rápido desta água. Os gatos não gostam de água. Eu vou lá comigo o cartão. Porque eu sou o verdadeiro miásculo. Meu Deus do céu, estou com um cartão de acesso. É um item novo que todas as pessoas usam, mas nenhuma liga muito, sabe? É um item que foi novo nesta temporada. Droga, apanhei isto. Ah, não! Fui tão burra assim! Naaa! Ah, gato, miásculo, tu és um gato. Não pode ser chorão Meu Deus do céu Eu acho que tu és demais Será que nós ainda nos transformamos no Deadpool agora? Não meia as coisas que acham que eu não te vi ali atrás da casa Não transformo em capanga Momento está brincando comigo o que eu pensaria no que faz quando eu disse que esconde-o Quase Bora matar este gás maltinha Concentration Bora aqui E ele Eu vim para te desonrar a Iconic, a minha skin é bem melhor que a tua, toma Iconic, ah não esquece de deixar a minha arma, que é isto, prefiro esta, claramente prefiro aquela só que pronto, é mais seguro eu tentar levar isto aqui, eu pensei que dá de tentar ganhar com aquele só que vai ser muito difícil, eu não perigo que digam portar a levar tática police, está bem, vai ser muito difícil ganhar usando aquilo, ainda bem que isto é preto combina comigo, eu não vou dar 3 vezes porque não é necessário, vai descobrir isto que não serve para nada, tipo literalmente torna-te muito mais lento assim, eu sei que é até bom vá, mas nada praticamente, não te vai ajudar nada, isto também não ajuda muito, sendo bem sincero, já deixo as situações em que isto me pode ajudar, apanhar isto, só para o portal, E aí um shieldão aqui, vou ver o shieldão, bora ver onde é que vai ganhar safe agora, por favor, um sítio favorável para mim, já me falta ter pouco material, Fogo, devia calhar dei para aqui na magoa, daqui a minha frente, é porque olhe o meu material, eu sei, não vou criticar vá, mas, está muito bom, Não, isto é um incentivo para levar pump azul, não vai funcionar. Ah, eu não sou das que preferem tática, eu prefiro pump, só que pronto, preciso até me apetecer levar tática, então eu vou levar tática, mas podem querer, se tivesse aqui uma pãozinha roxa, isso era impossível, não conseguia resistir, bora apanhar o meu barquito agora e tentar partir aqui a construção esta gigante que nós fizemos, que na verdade foi só este gachazem que fez a construção, só para descer de pé, olha aqui o que havia lá em cima, era só isto que sabera, eu ia apanhar isto agora idiota, ultima bala, ai como é que foi a ultima bala, bora mesmo assim, sei que foi burro não subir, só que pronto, vamos, chegamos aqui, bora sim, desvendo para o lado, subir o monstro, eu vou tentar abrir um drop, porque queres mostrar o drop, não vejo nenhum drop no ar, não vejo nenhum drop no ar ainda mano, que triste, ok, abri isto, abri isto quente, estou ficando mal, estou a dizer, será esta quarentena que está deixando louco, queria estar indo ai nas ruas, andando ai fazendo as coisas na rua, com os amigos, só que não estou em casa, meu Deus do céu, tenho vontade de sair agora que me está a dar, imaginem vocês passarem uma quarentena sem net, vamos para fora, força e fé, para que Ai, quase, tão quase, tão quase, tão quase, 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 pra vocês viram aquilo. Bom, malta, foi a sua vida, por mais três que tenha sido. Mas cheguei longe, até à próxima.